Mil e uma noites de amor Mil e uma noites de amor Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol Sino te mandou de volta para o meu cais Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol Sino te mandou de volta para o meu cais E no coração ficou lembrança de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh, Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado Ruim abandonado em uma grande alta astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol E tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol Sino te mandou de volta para o meu cais Tudo começou há um tempo atrás Tudo começou há um tempo atrás Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado Ruim abandonado em uma grande alta astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol Oh, Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado Ruim abandonado em uma grande alta astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Pancada demais, viu?